Volta comigo Volta comigo Volta comigo Volta comigo Não, eu não quero mais Deixa eu ficar sozinho Comigo é assim que se faz Se parou, vai embora e segue seu caminho Então tá, não, eu não quero mais Deixa eu ficar sozinho Comigo é assim que se faz Se parou, vai embora e segue seu caminho Não, eu não quero mais Deixa eu ficar sozinho Comigo é assim que cê faz, cê parou, vai embora e segui seu caminho, entendeu? Não aguento mais, não aguento mais, não aguento mais Deixa eu ficar sozinho Não aguento mais, não aguento mais, não aguento mais Cê parou, vai embora e segui seu caminho, então tá Volta comigo Volta comigo Não, não quero mais Deixa eu ficar sozinho Comigo é assim que cê faz, cê parou, vai embora e segui seu caminho, então tá Não, não quero mais Deixa eu ficar sozinho Comigo é assim que cê faz, cê parou, vai embora e segui seu caminho, então tá Não aguento mais, não aguento mais, não aguento mais Deixa eu ficar sozinho Não aguento mais, não aguento mais, não aguento mais Cê parou, vai embora e segui seu caminho, então tá Ai, caritinho, barra paella Barra paella, barra paella E aí 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 E aí